Já estamos de volta e olha só, o Estado perdoou contribuintes com dívidas de IPVA e ICMS. É lei, mas há quem considere injusto, porque uns pagam os impostos e outros não. A Lei nº 4.719, editada no ano passado, permitiu a concessão de descontos sobre multas e juros para dívidas de ICMS contraídas até o fim de 2017 para IPVA. Os descontos valem para dívidas até dezembro de 2018. Dívidas serão perdoadas até o limite de R$ 2.000 no ICMS e de até R$ 500 em IPVA. Então a ideia é dar uma oportunidade a esses contribuintes para se regularizar junto à fazenda e também é uma medida para que a fazenda possa arrecadar em cima desses pagamentos. Ao todo, o Estado perdoou R$ 31,9 milhões em dívidas referente ao IPVA e R$ 6,120 milhões em ICMS. Teve motorista contrário ao perdão. Os beneficiados, lógico, são a favor. É um absurdo isso aí, no meu ponto de vista. Agora é aquilo. Eu acho que deveria olhar isso aí com mais carinho. Tudo que vier para beneficiar a gente, negócio de juros, essas coisas de multas que tem, seus habitantes, é válido. Isso depende das circunstâncias, né? Porque, por exemplo, a Cefaz e tanto a União costumam fazer anistias para quem nem precisa, né? Então se de repente, nesse momento de crise pelo qual nós passamos, algumas pessoas físicas principalmente tiveram dificuldade de pagar seus impostos, é interessante sim fazer essa anistia. A anistia fiscal foi responsável pelo crescimento no fluxo de contribuintes desde que a lei entrou em vigor em dezembro do ano passado. Essa faixa de IPVA que foi objeto da anistia tinha como objetivo exatamente buscar essa faixa da população, né? Que isso é uma população menos favorecida. O presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, que tenta a reeleição, cumpriu a agenda aqui em Manaus nesta quinta-feira. Ele falou com a imprensa no aeroporto da capital e pediu apoio dos parlamentares. Rodrigo Maia conversou rapidamente com a imprensa no embarque do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e resumiu sua visita a Manaus como positiva. Se disse um protetor da Amazônia e a favor da reforma tributária. A reforma tributária implica discutir incentivos fiscais e nós não podemos abrir mão da Zona Franca. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, que tem infraestrutura, apesar de todos os problemas que tem. Aqui, a nossa região amazônica, a nossa floresta foi preservada por causa do projeto da Zona Franca e os empregos foram gerados por causa da Zona Franca. Isso a gente não pode abrir mão. Rodrigo viajou acompanhado do deputado federal Alberto Neto, que declarou seu apoio ao candidato. Ele reafirmou o compromisso dele, que ele já vinha demonstrando no seu primeiro mandato como presidente da casa, sempre voltando pautas em defesa do Amazonas, a prorrogação da Zona Franca. Ele reafirmou o compromisso dele perante toda a bancada. O deputado estadual Sidney Leite, que esteve presente durante toda a agenda do candidato, disse que o PSD está apoiando a campanha de Maia. E creio que dos oito parlamentares deputados federais do Amazonas, o deputado Rodrigo Maia terá a maioria de votos e o meu partido já fechou, mas nós queríamos ter esse compromisso prioritário da defesa do modelo da Zona Franca de Manaus. Já em Brasília, Rodrigo Maia vai enfrentar parlamentares do PT, que se reúnem para formar um bloco forte contra a sua candidatura. O preço dos livros didáticos nessa época do ano aumenta bastante. Uma opção para economizar são os cebos. E a procura por esses usados tem sido a opção para muitas pessoas. A Luísio Guedes é pesquisador cultural e há anos frequenta cebos, lugar que vendem raridades. Aqui a maioria dos livros são bem mais em conta. Guedes veio à procura de um romance amazônico. Economizou pelo menos R$ 30,00, mais barato do que pedir pela internet. Você compra um livro, por exemplo, por R$ 20,00, ele vai sair mais R$ 40,00 ou R$ 50,00 só de correio. Vinda saindo por R$ 100,00, R$ 80,00, R$ 90,00. Por isso, eu sou a favor da existência e da manutenção dos cebos. Esse cebo aqui no centro de Manaus existe há pelo menos cinco anos. Aqui, este livro, por exemplo, custa em uma livraria normal R$ 15,00. Aqui, ele está custando em promoção apenas R$ 2,00. Ou seja, não tem desculpa para deixar de ler. Esse empresário, dono de um cebo, diz que aqui a procura maior são por livros didáticos, que têm preços bem mais acessíveis. A diferença para um novo alcança os 50% no preço. O cebo, na verdade, ele chega a ser o encontro de variedades de livros. Seja com valores diversos, seja com seu estado de conservação, seja pela procura de algum livro raro. Nessa época do ano, o que as pessoas mais procuram são os didáticos das listas de escolas. Raridades em conservação. A tradição e a economia é real. Olha, confesso que eu, na minha época de faculdade, frequentei muito esses cebos aí no centro da cidade. Afinal, sempre é bom economizar um pouquinho, não é mesmo? E olha só, o filhote de onça pintada, resgatado por policiais militares do Batalhão Ambiental, lá no município de Itacoatiara, já está sob os cuidados médicos de uma equipe do IBAMA aqui em Manaus. Ela recebeu um nome, Akira. A onça foi entregue pelos próprios comunitários ao Batalhão Ambiental. Ela estava em uma casa de madeira em uma comunidade do rio Arari, no município de Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus. Eu quero aproveitar, até parabenizar os comunitários que foram envolvidos nessa ocorrência, porque de maneira consciente, eles acionaram os órgãos e na atitude dissipante deles, de capturar um animal, eles preservaram a integridade física do animal silvestre. Um animal este que é o símbolo da Amazônia, a onça pintada. A onça é um filhote e, segundo os veterinários, deve ter entre 3 e 5 meses de idade. Ela recebeu o nome de Akira. O felino recebeu algumas doses de tranquilizante e depois foi levado para uma jaula. É um animal que a gente percebeu que é manso, deve ter sido criado durante um bom tempo em cativeiro e nós vamos em busca de um empreendimento que possa recebê-lo. É um empreendimento autorizado junto aos órgãos competentes e é um animal que provavelmente vai para cativeiro autorizado. Agora, ela vai ficar aos cuidados do Centro de Treinamentos de Animais Silvestres do Ibama. O mais importante é que a Akira agora está salva. Muito bem aí pelo pessoal do Ibama. E para você que acompanha todas as manhãs o Boletim Em Tempo, não esqueça de participar conosco. Mande suas mensagens aí pelas nossas redes sociais, lá na página da Em Tempo no Facebook e também no YouTube. Ou então segue a gente lá no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de matéria através do nosso WhatsApp. Anote aí o número 99207-0090. O Boletim Em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Nós nos encontramos na próxima segunda-feira no mesmo horário, às 10 horas da manhã. E fique agora com o programa que vai trazer as notícias da segurança pública, um giro nas ocorrências policiais de Manaus e também do interior. É o Namira com Valdir Rocha e Luiz Rodrigues. É com vocês, meninos.